O que é que a senhora quer? Na tarde de hoje, Diego Martins e Débora Falabella dublaram uma cena icônica de Nina e Carminha na novela Avenida Brasil. A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada assim, ó. Senhora? Chamar de senhora. Vou escolher a sua, tô te dando uma chance. O que é que a senhora quer? Melhor, muito melhor. Se gostou do vídeo, clique em inscrever-se.